fulano Venho, leitor, comigo assistir a abertura do testamento do meu amigo fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um homem de cerca de sessenta anos. Morreu ontem, 12 de janeiro de 1884, às onze horas e trinta minutos da noite. Não imagino a força de ânimo que mostrou em toda a moleste. Caiu na véspera de finados, e a princípio supunhamos que não fosse nada, mas a doença persistiu, e ao fim de dois meses e poucos dias a morte o levou. Eu confesso-lhe que estou curioso de ouvir o testamento. Há de conter por força algumas determinações de interesse geral e honrosas para ele. Antes de 1863 não seria assim, porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, morando no caminho do jardim botânico para um dia de ônibus ou de mula. Tinha a mulher e os filhos vivos, a filha solteira, com 13 anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. Nada posso afirmar-lhe sobre a causa disto. Creio que foi uma apologia de amigo por ocasião dele fazer 40 anos. Fulano Beltrão leu no Jornal do Comércio, no dia 5 de março de 1864, um artigo anônimo em que se lhe diziam coisas belas e exatas. Bom pai, bom esposo, amigo pontual, cidadão digno, alma levantada e pura. E se lhe fizesse justiça era muito, mas, anonimamente, era raro. Você verá, disse fulano Beltrão à mulher, você verá que isto é do Xavier ou do Castro. Logo rasgaremos o caponte. Castro e Xavier eram dois habituados da casa, parceiros constantes do voltarete e velhos amigos do meu amigo. Costumavam dizer coisas amáveis no dia 5 de março, mas era ao jantar, na intimidade da família, entre quatro paredes. Impressos, era a primeira vez que ele se benzia com elogios. Pode ser que me engane, mas estou que o espetáculo da justiça, a prova material de que as boas qualidades e as boas ações não morrem no escuro, foi o que animou o meu amigo a dispersar-se, a aparecer, a divulgar-se, a dar à coletividade humana um pouco das virtudes com que nasceu. Considerou que milhares de pessoas estariam lendo o artigo à mesma hora em que o lia também. Imaginou que o comentavam, que interrogavam, que confirmavam. Ouviu mesmo por um fenômeno de alucinação, que a ciência há de explicar e que não é raro, ouviu distintamente algumas vozes do público. Ouviu que lhe chamavam homem de bem. — Cavalheiro distinto, amigo dos amigos, laborioso, honesto, todos os qualificativos que ele vira empregados em outros, e que na vida de bicho do mato em que ia, nunca presumiu que lhe fossem tipograficamente aplicados. — A imprensa é uma grande invenção — disse ele à mulher. Foi ela, Dona Maria Antônia, quem rasgou o capote. O artigo era do Xavier. Declarou este que só em atenção à Dona Casam confessava a autoria, e acrescentou que a manifestação não saíra completa porque a ideia dele era que o artigo fosse dado em todos os jornais, não o tendo feito por havê-lo acabado às sete horas da noite. Não houve tempo de tirar cópias. Fulano Beltrão emendou essa falta, se falta, se lhe podia chamar, mandando transcrever o artigo no Diário do Rio e o Correio Mercantil. Quando mesmo, porém, este fato não desse causa à mudança de vida do nosso amigo, fica uma coisa de pé. A saber que daquele ano em diante, e propriamente do mês de março, é que ele começou a aparecer mais. Era, até então, um casmuro, que não ia às assembleias das companhias, não votava nas eleições políticas, não frequentava teatros, nada, absolutamente nada. Já naquele mês de março, a 22 ou 23, presenteou a Santa Casa da Misericórdia com um bilhete da Grande Loteria de Espanha e recebeu uma honrosa carta do provedor, agradecendo em nome dos pobres. Consultou a mulher e os amigos se devia publicar a carta ou guardá-la, parecendo-lhe, então, que não a publicar era uma desatenção. Com efeito, a carta foi dada, a 26 de março, em todas as folhas, fazendo uma delas comentários desenvolvidos acerca da piedade do doador. Das pessoas que leram esta notícia, muitas, naturalmente, ainda se lembravam do artigo do Xavier e ligaram as duas ocorrências. Fulano Beltrão é aquele mesmo que... etc. Primeiro alicerce da reputação de um homem. É tarde. Temos de ouvir o testamento. Não posso estar a contar-lhe tudo. Digo-lhe, sumariamente, que as injustiças da rua começaram a ter nele um vingador ativo e discursivo. Que as misérias, principalmente as misérias dramáticas, filhas de um incêndio ou inundação, acharam no meu amigo a iniciativa dos socorros que, em tais casos, devem ser prontos e públicos. Ninguém como ele para um desses movimentos, assim também com as alforias de escravos. Antes da lei de 28 de setembro de 1871, era muito comum aparecerem na praça do comércio crianças escravas, para cuja liberdade se pedia o favor dos negociantes. Fulano Beltrão iniciava três quartas partes das subscrições com tal êxito que, em poucos minutos, ficava o preço coberto. A justiça se lhe fazia, animava-o e até lhe trazia lembranças que, sem ela, é possível que nunca lhe tivessem acudido. Não falo do baile que ele deu para celebrar a vitória de Riachuelo, porque era um baile planeado antes de chegar à notícia da batalha, e ele não fez mais do que atribuir-lhe um motivo mais alto do que a simples recriação de família. Meter o retrato do almirante Barroso no meio de um troféu de armas navais e bandeiras no salão de honra em frente ao retrato do imperador e fazer à ceia alguns brindes patrióticos, como tudo consta, dos jornais de 1865. Mas aqui vai, por exemplo, um caso bem característico da influência que a justiça dos outros pode ter no nosso procedimento. Fulano Beltrão vinha um dia do tesouro aonde tinha ido tratar de umas décimas. Ao passar pela igreja da Lampadosa, lembrou-se que fora ali batizado, e nenhum homem tem uma recordação destas sem remontar o curso dos anos e dos acontecimentos. deitar-se outra vez no colo materno, como nunca mais se ri nem brinca. Fulano Beltrão não escapou a este efeito, atravessou o adro, entrou na igreja tão singela, tão modesta e, para ele, tão rica e linda. Ao sair tinha uma resolução feita, que pôs por obra dentro de poucos dias. Mandou de presente à Lampadosa um soberbo castiçal de prata, com duas datas, além do nome do doador, a data da doação e a do batizado. Todos os jornais deram esta notícia e até a receberam em duplicata, porque a administração da igreja entendeu, com muita razão, que também lhe cumpria divulgá-la aos quatro ventos. No fim de três anos ou menos, entraram meu amigo nas cogitações públicas. O nome dele era Lembrado, mesmo quando nenhum sucesso recente vinha sugeri-lo. E não só Lembrado como adjetivado, já se lhe notava a ausência em alguns lugares, já o iam buscar para outros. Dona Maria Antônia via assim entrar-lhe no Éden a serpente bíblica, não para tentá-la, mas para tentar a Adão. Com efeito, o marido ia a tantas partes, cuidava de tantas coisas, mostrava-se tanto na rua do ouvidor, à porta do Bernardo, que afrouxou a convivência antiga da casa. Dona Maria Antônia disse-lhe ele concordou que era assim, mas demonstrou-lhe que não podia ser de outro modo. E em todo caso, se mudara de costumes, não mudara de sentimentos. Tinha obrigações morais com a sociedade. Ninguém se pertence exclusivamente. Daí um pouco de dispersão de seus cuidados. A verdade é que tinham vivido demasiadamente reclusos. Não era justo nem bonito. Não era mesmo conveniente. A filha caminhava para a idade do matrimônio e casa fechada cria morrinha de convento. Por exemplo, um carro. Por que é que não teriam um carro? Dona Maria Antônia sentiu um arrepio de prazer, mas curto. Protestou logo, depois de um minuto de reflexão. Não. Carro para quê? Não. Deixemos-nos de carro. Já está comprado, mentiu o marido. Mas aqui chegamos ao juízo da provedoria. Não veio ainda ninguém. Esperemos a porta. Tem pressa? São vinte minutos no máximo. Pois é verdade, comprou uma linda vitória. E para quem, só por modéstia, andou tantos anos às costas de Moulin ou apertado num ônibus, não era fácil acostumar-se logo ao novo veículo. A isso atribuo eu as atitudes salientes e inclinadas com que ele andava nas primeiras semanas, os olhos que estendia a um lado e outro, a maneira de pessoa que procura alguém ou uma casa. Afinal, acostumou-se, passou a usar das atitudes reclinadas, embora sem um certo sentimento de indiferença ou despreocupação, que a mulher e a filha tinham muito bem, talvez por serem mulheres. Elas, aliás, não gostavam de sair de carro, mas ele teimava tanto que saíssem, que fossem a toda parte, e até a parte nenhuma, que não tinham remédio se não obedeceram. E na rua era sabido, mal vinha ao longe a ponta do vestido de duas senhoras, e na almofada um certo cocheiro, toda a gente dizia logo, aí vem a família de fulano Beltrão. Isto mesmo, sem que ele talvez o pensasse, tornava-o mais conhecido. No ano de 1868, deu entrada na política. Sei do ano porque coincidiu com a queda dos liberais e a subida dos conservadores. Foi em março ou abril de 68 que ele declarou aderir à situação não a só capa, mas estrepitosamente. Este foi talvez o ponto mais fraco da vida do meu amigo. Não tinha ideias políticas quando muito dispunha de um desses temperamentos. que substituem as ideias e fazem crer que um homem pensa quando simplesmente transpira. Cedeu, porém, a uma alucinação de momento. Viu-se na câmara vibrando uma parte ou inclinado sobre a balaustrada em conversa com o presidente do conselho, que sorria para ele numa intimidade grave de governo. E aí é que a galeria, na exata excepção do termo, tinha de o contemplar. Fez tudo o que pôde para entrar na câmara. A meio caminho caiu a situação. Voltando do atordoamento, lembrou-se de afirmar ao Itaboraí o contrário do que dissera ao Zacarias, ou antes a mesma coisa. Mas perdeu a eleição e deu de mão a política. Muito mais acertado andou, metendo-se na questão da maçonaria com os prelados. Deixara-se estar quedo a princípio por um lado. Era maçom. Por outro, queria respeitar os sentimentos religiosos da mulher. Mas o conflito tomou tais proporções que ele não podia ficar calado. Entrou nele com o ardor, a expansão, a publicidade que metia em tudo. Celebrou reuniões em que falou muito da liberdade, de consciência e do direito que assistia ao maçom de enfiar uma opa. Assinou protestos, representações, felicitações, abriu a bolsa e o coração escancaradamente. Morreu-se a mulher em 1878. Ela pediu-lhe que a enterrasse sem aparato. E ele assim o fez, porque a amava deveras e tinha a sua última vontade como um decreto do céu. Já então perdera o filho e a filha casada achava-se na Europa. O meu amigo dividiu a dor com o público e se enterrou a mulher sem aparato, não deixou de lhe mandar esculpir na Itália um magnífico mausoléu que esta cidade admirou exposto na rua do ouvidor durante perto de um mês. a filha ainda veio assistir a inauguração. Deixei de os ver uns quatro anos. Ultimamente surgiu a doença que no fim de pouco mais de dois meses o levou desta para a melhor. Note que até começar a agonia nunca perdeu a razão nem a força da alma. Conversava com as visitas, mandava-as relacionar, não esquecia mesmo noticiar as que chegavam, as que acabavam de sair. Coisa inútil, porque uma folha amiga publicava-as todas. Na manhã do dia em que morreu ainda ouviu ler os jornais e num deles uma pequena comunicação relativamente à sua moléstia, o que de algum modo pareceu reanimá-lo. Mas para a tarde enfraqueceu um pouco, à noite expirou. Vejo que está aborrecido. Realmente demoram-se. Espere, creio que são eles. São. Entremos. Cá está o nosso magistrado que começa a ler o testamento. Está ouvindo? Não era preciso esta minuciosa genealogia, excedente das práticas tabelioas, mas isto mesmo de contar a família desde o quarto avô, prova o espírito exato e paciente do meu amigo. Não esquecia nada. O cerimonial do saimento é longo e complicado, mas bonito. Começa agora a lista dos legados. São todos pios, alguns industriais. Vá vendo a alma do meu amigo. Trinta contos. Trinta contos para quê? Para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua a Pedro Álvares Cabral. Cabral, diz ali o testamento, não pôde ser ouvidado dos brasileiros. Foi o precursor do nosso império. Recomenda que a estátua seja de bronze com quatro medalhões no pedestal, a saber o retrato do bispo Coutinho, presidente da Constituinte, o de Gonzaga, chefe da conjuração mineira e o de dois cidadãos da presente geração, notáveis por seu patriotismo e liberalidade, a escolha da comissão, que ele mesmo nomeou para levar a empresa a cabo. Que ela se realize, não sei. Falta-nos a perseverança do fundador da verbo. Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa e que este sol americano ainda veja erguer-se a estátua de Cabral, é da nossa honra que ele contemple num dos medalhões o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece? Bem, o magistrado acabou. Vamos embora. Fim do fulano. End of fulano. Em Histórias sem data by Machado de Assis. This recording is in the public domain. As primas de Sapucaia in Histórias sem data by Machado de Assis. Read in Portuguese. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Primas de Sapucaia Há umas ocasiões oportunas e fugitivas em que o acaso nos inflige duas ou três primas de Sapucaia. Outras vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio. Era a porta de uma igreja. Eu esperava que as minhas primas, Claudina e Rosa, tomassem água benta para conduzi-las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo de Sapucaia pelo carnaval e demoraram-se dois meses na corte. Era eu que as acompanhava a toda parte. Missas, teatros, rua do ouvidor. Por que minha mãe com o seu reumático mal podia mover-se dentro de casa e elas não sabiam andar sós? Sapucaia era a nossa pátria comum. Embora todos os parentes estivessem dispersos, ali nasceu o tronco da família. Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de cinco irmãos que lá ficou lavrando a terra e figurando na política do lugar. Eu vim cedo para a corte, donde segui a estudar e bacharelar-me em São Paulo. Voltei uma só vez à Sapucaia para pleitear uma eleição que perdi. Rigorosamente todas estas notícias são desnecessárias para a compreensão da minha aventura. Mas é um modo de ir dizendo alguma coisa, antes de entrar em matéria, para a qual não acho porta grande nem pequena. O melhor é afrouxar a rédea a pena. e é ela que vai andando até achar entrada. Há de ao ver alguma, tudo depende das circunstâncias, regra que tanto serve para o estilo como para a vida. Palavra puxa a palavra, uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem mesmo que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Portanto, água benta e porta de igreja. Era a igreja de São José. A missa acabara, Claudina e Rosa fizeram uma cruz na testa com o dedo polegar, molhado na água benta e descalçado unicamente para esse gesto. Depois, ajustaram os manteletes enquanto eu ao portal ia vendo as damas que saíam. De repente, estremeço, inclino-me para fora, chego mesmo a dar dois passos na direção da rua. O que foi, primo? Nada, nada. Era uma senhora que passara rentezinha com a igreja, vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol. Ia pela rua da misericórdia acima. Para explicar a minha comoção, é preciso dizer que era a segunda vez que havia. A primeira foi no prado fluminense, dois meses antes, com um homem que pelos modos era seu marido, mas tanto podia ser marido com o pai. Estava, então, um pouco de espavento, vestida de escarlate, com grandes enfeites vistosos e umas argolas demasiado grossas nas orelhas, mas os olhos e a boca resgatavam o resto. Namoramos as bandeiras despregadas. Se disser que saí dali apaixonado, não meto a minha alma no inferno, porque é a verdade pura. Saí tonto, mas saí também desapontado. Perdi-a de vista na multidão. Nunca mais pude dar com ela, nem ninguém me soube dizer quem fosse. Calcule-se o meu enfado, vendo que a fortuna vinha trazê-la outra vez ao meu caminho e que umas primas fortuitas não me deixavam lançar-lhe as mãos. Não será difícil calculá-lo porque estas primas de Sapucaia tomam todas as formas e o leitor se não as teve de um modo, teve-as de outro. Umas vezes copiam o ar confidencial de um cavalheiro informado da última crise do ministério, de todas as causas aparentes ou secretas, dissensões novas ou antigas, interesses agravados, conspiração, crise. Outras vezes enfronham-se na figura daquele eterno cidadão que afirma de um modo ponderoso e abotoado que não há leis sem costumes nis i ledge sine moribus. Outras afivelam a máscara de um danjô de esquina que nos conta miudamente as fitas e rendas que esta, aquela, aquela outra dama levar ao baile ou ao teatro. E durante esse tempo a ocasião passa vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol. Passa, dobra a esquina e adeus. O ministério esfacelava-se, malinas e bruxelas, nis i ledge sine moribus. Esteve a pique de dizer às primas que se fossem embora. Morávamos na rua do Carmo. Não era longe, mas abri mão da ideia. Já na rua pensei também em deixá-las na igreja, à minha espera, e ir ver se agarrava a ocasião pela calva. Creio mesmo que cheguei a parar um momento, mas rejeitei igualmente esse alvitre e fui andando. Fui andando com elas para o lado oposto ao da minha incógnita. Olhei para trás repetidas vezes até perdê-la numa das curvas da rua, com os olhos no chão, como quem reflete, devaneia ou espera uma hora marcada. Não minto dizendo que esta última ideia trouxe-me a emoção do ciúme. Sou exclusivo e pessoal. Daria um triste amante de mulheres casadas. Não importa que entre mim e aquela dama existisse apenas uma contemplação fugitiva de algumas horas. desde que a minha personalidade ia para ela, a partilha tornava-se-me insuportável. Sou também imaginoso. Engenhei logo uma aventura e um aventureiro. Dei-me ao prazer mórbido de afligir-me sem motivo nem necessidade. As primas iam adiante e falavam-me de quando em quando eu respondia mal se respondia alguma coisa. Cordialmente execrava-as. Ao chegar à porta de casa consultei o relógio como se tivesse alguma coisa que fazer. Depois disse às primas que subissem e fossem almoçando. Corri à rua da misericórdia. Fui primeiro até a escola de medicina. Depois voltei e vim até à câmara dos deputados. Então, mais devagar. Esperando vê-la ao chegar a cada curva da rua. mas nem sombra. Era insensato. Não era? Todavia ainda subia outra vez à rua porque adverti que a pé e devagar mal teria tempo de ir em meio da praia de Santa Luzia se acaso não parara antes. E aí fui rua acima e praia fora até o convento da ajuda. Não encontrei nada, coisa nenhuma. Nem por isso perdi as esperanças. Arrepiei caminho e vim a passo lento ou apressado conforme se me afigurava que era possível apanhá-la adiante ou dar tempo a que saísse de alguma parte. Desde que a minha imaginação reproduziu a dama todo eu sentia um abalo como se realmente tivesse de vê-la daí a alguns minutos. Compreendi a emoção dos doutos. Entretanto nada. Desci a rua sem achar o menor vestígio da minha incógnita. Felizes os cães que pelo faro dão com os amigos. Quem sabe se não estaria ali bem perto no interior de alguma casa? Talvez a própria casa dela? Lembrou-me indagar mas de quem e como? Um padeiro encostado ao portal espiava-me. Algumas mulheres faziam a mesma coisa. Enfiando os olhos pelos postigos naturalmente desconfiavam do transeunte, do andar vagaroso ou apressado, do olhar inquisidor, do gesto inquieto. Deixei-me ir até a câmara dos deputados e parei uns cinco minutos sem saber que fizesse. Era perto de meio-dia. Esperei mais dez minutos. Depois mais cinco. Parado com a esperança de vê-la. Afinal desesperei e fui almoçar. Não almocei em casa. Não queria ver os demônios das primas que me impediram de seguir a dama incógnita. Fui a um hotel. Escolhi uma mesa no fim da sala e sentei-me de costas para as outras. Não queria ser visto nem conversado. Comecei a comer o que me deram. Pedi alguns jornais, mas confesso que não li nada seguidamente e apenas entendi três quartas partes do que ia lendo. No meio de uma notícia ou de um artigo escorregava-me o espírito e caía na rua da misericórdia à porta da igreja vendo passar a incógnita vagarosa cabisbaixa apoiando-se ao chapelinho de sol. A última vez que me aconteceu essa separação da outra e da besta estava já no café e tinha diante de mim um discurso parlamentar. Achei-me ainda uma vez à porta da igreja. Imaginei então que as primas não estavam comigo e que eu seguia atrás da bela-dama. Assim é que se consolam os preteridos da loteria. Assim é que se fartam as ambições malogradas. Não me peçam minúcias nem preliminares do encontro. Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das paisagens. Contentam-se de quatro ou cinco brochadas grossas mais representativas. Minha imaginação galgou as dificuldades da primeira fala e foi direita à rua do Lavradio ou dos inválidos. A própria casa de Adriano. Chama-se Adriano. Não viera à rua da misericórdia por motivos de amores, mas a ver alguém, uma parenta ou uma comadre, ou uma costureira. Conheceu-me e teve igual comoção. Escrevi-lhe, respondeu-me, nossas pessoas foram uma para outra por cima de uma multidão de regras morais e de perigos. Adriano é casada. O marido conta 52 anos. Ela 30 imperfeitos. Não amou nunca, não amou mesmo o marido, com quem casou por obedecer a família. Eu ensinei-lhe ao mesmo tempo o amor e a traição. É o que ela me diz nesta casinha que aluguei fora da cidade, de propósito para nós. Ouço-a embriagado. Não me enganei. É a mulher ardente e amorosa qual me diziam os seus olhos. Olhos de touro como os de Juno, grandes e redondos. Vive de mim e para mim. Escrevemos-nos todos os dias e, apesar disso, quando nos encontramos na casinha, é como se medeara um século. Creio até que o coração dela ensinou-me alguma coisa, embora no viço ou por isso mesmo. Nesta matéria desaprende-se com o uso e o ignorante é que é douto. Adriana não dissimula a alegria nem as lágrimas. Escreve o que pensa, conta o que sente, mostra-me que não somos dois, mas um. Tão somente um ente universal, para quem Deus criou o sol e as flores, o papel e a tinta, o correio e as carruagens fechadas. Enquanto ideava isto, creio que acabei de beber o café. Lembra-me que o criado veio à mesa e retirou a xícara e o açucareiro. Não sei se lhe pedi fogo, provavelmente viu-me com o charuto na mão e trouxe-me fósforos. Não juro, mas penso que acendi o charuto porque, daí a um instante, através de um véu de fumaça, vi a cabeça meiga e enérgica da minha bela Adriana, encostada a um sofá. Eu estou de joelhos ouvindo-lhe a narração da última rusga do marido, que ele já desconfia. Ela sai muitas vezes, distrai-se, absorve-se, aparece-lhe triste ou alegre, sem motivo. E o marido começa a ameaçá-la. A ameaçá-la de quê? Digo-lhe que, antes de qualquer excesso, era melhor deixá-lo para viver comigo, publicamente, um para o outro. Adriana escuta-me pensativa, cheia de Eva, namorada do demônio, que lhe sussurra de fora o que o coração lhe diz de dentro. Os dedos afagam-me os cabelos. Pois sim, pois sim. Veio no dia seguinte, consigo mesma, sem marido, sem sociedade, sem escrúpulos. Tão somente consigo. E fomos dali viver juntos. Nem ostentação, nem resguardo. Supusemo-nos estrangeiros e realmente não éramos outra coisa. Falávamos uma língua que nunca ninguém antes falara nem ouvira. Os outros amores eram, desde séculos, verdadeiras contrafações. nós dávamos a edição autêntica. Pela primeira vez imprimia-se o manuscrito divino, um grosso volume que nós dividíamos em tantos capítulos e parágrafos, quantas eram as horas do dia ou os dias da semana. O estilo era tecido de sol e música. A linguagem compunha-se da fina flor dos outros vocabulários. Tudo que neles existia, meigo ou vibrante, foi extraído pelo autor para formar esse livro único, livro sem índice, porque era infinito, sem margens, para que o fastio não viesse escrever nelas as suas notas. sem fita porque já não tínhamos precisão de interromper a leitura e marcar a página. Uma voz chamou-me à realidade. Era um amigo que acordara tarde e vinha almoçar. Nem o sonho me deixava esta outra prima de Sapucaia. Cinco minutos depois despedi-me e saí. Eram duas horas passadas. Vesta-me dizer que ainda fui à rua da misericórdia, mas é preciso narrar tudo. Fui e não achei nada. Voltei nos dias seguintes sem outro lucro, além do tempo perdido. Resignei-me a abrir mão da aventura ou esperar a solução do acaso. As primas achavam-me aborrecido ou doente. Não lhes disse que não. Daí, a oito dias foram-se embora sem me deixar saudades. Despedi-me delas como de uma febre maligna. A imagem da minha incógnita não me deixou durante muitas semanas. Na rua, enganei-me várias vezes. Descobri ao longe uma figura que era tal qual a outra. Picava os calcanhares até apanhá-la e desenganar-me. Comecei a achar-me ridículo, mas lá vinha uma hora ou um minuto, uma sombra ao longe e a preocupação revivia. Afinal, vieram outros cuidados e não pensei mais nisso. No princípio do ano seguinte, fui a Petrópolis, fiz a viagem com um antigo companheiro de estudos, Oliveira, que foi promotor em Minas Gerais, mas abandonara ultimamente a carreira por ter recebido uma herança. Estava alegre como nos tempos da academia, mas de quando em quando calava-se olhando para fora da barca ou da caleça, com a atonia de quem regala a alma de uma recordação, de uma esperança ou de um desejo. No alto da serra, perguntei-lhe para que hotel ia. Respondeu que ia para uma casa particular, mas não me disse aonde e até desconversou. Cuidei que me visitaria no dia seguinte, mas nem me visitou. Nem o vi em parte alguma. Outro colega nosso ouvira dizer que ele tinha uma casa para os lados da renania. Nenhuma destas circunstâncias voltaria à memória se não fosse a notícia que me deram dias depois. Oliveira tirara uma mulher ao marido e fora refugiar-se com ela em Petrópolis. Deram-me o nome do marido e o dela. O dela era Adriana. Confesso que, embora o nome da outra fosse pura invenção minha, estremeci ao ouvi-lo. Não seria a mesma mulher? Vi logo depois que era pedir muito ao acaso. Já faz bastante esse pobre oficial das cousas humanas consertando alguns fios dispersos. exigir que os reate a todos e com os mesmos títulos é saltar da realidade na novela. Assim falou o meu bom senso e nunca disse tão gravemente uma tolice, pois as duas mulheres eram nada menos que a mesmíssima. Via três semanas depois indo visitar o Oliveira que viera doente da corte. Subimos juntos na véspera, no meio da serra começou ele a sentir-se incomodado. No alto estava febril. Acompanhei no carro até a casa e não entrei porque ele dispensou-me o incômodo. Mas no dia seguinte fui vê-lo um pouco por amizade, outro pouco por avidez de conhecer a incógnita. Via, era ela, era a minha, era a única Adriana. Oliveira sarou depressa e apesar do meu zelo em visitá-lo não me ofereceu a casa. Limitou-se a vir ver-me no hotel. Respeitei-lhe os motivos, mas eles mesmos é que faziam reviver a antiga preocupação. Considerei que além das razões de decoro havia da parte dele um sentimento de ciúme, filho de um sentimento de amor e que um e outro podiam ser a prova de um complexo de qualidades finas e grandes naquela mulher. Isto bastava a transformar-me, mas a ideia de que a paixão dela não seria menor que a dele, quadro desse casal que fazia uma só alma e pessoa, excitou em mim todos os nervos da inveja. Baldei esforços para ver se metia o pé na casa. Cheguei a falar-lhe do boato que corria. Ele sorria e tratava de outra coisa. Acabou a estação de Petrópolis e ele ficou. Creio que desceu em julho ou agosto. No fim do ano, encontramos-nos casualmente. Achei-o um pouco taciturno e preocupado. Vi-o ainda outras vezes e não me pareceu diferente, a não ser que, além de taciturno, trazia na fisionomia uma longa prega de desgosto. Imaginei que eram efeitos da aventura e, como não estou aqui para empulhar ninguém, acrescento que tive uma sensação de prazer. Durou pouco, era o demônio que trago em mim e costumo fazer desses insgares de saltimbanco. Mas, castiguei depressa e pus no lugar dele o anjo, que também uso e que se compadeceu do pobre rapaz, qualquer que fosse o motivo da tristeza. Um vizinho dele, amigo nosso, contou-me alguma coisa que me confirmou a suspeita de desgostos domésticos. Mas foi ele mesmo quem me disse tudo, um dia, perguntando-lhe eu estovadamente o que é que tinha que o mudara tanto. Que hei de ter? Imagina tu que comprei um bilhete de loteria e nem tive ao menos o gosto de não tirar nada. Tirei um escorpião. E como eu franzisse a testa interrogativamente, ah, se soubesses metade só das coisas que me tem acontecido. Tens tempo? Vamos aqui no passeio público. Entramos no jardim e metemos-nos por uma das alamedas. Contou-me tudo. Gastou duas horas em desfiar um rosário infinito de misérias. Vi através da narração duas índoles incompatíveis, unidas pelo amor ou pelo pecado. Fartas uma da outra, mas condenadas à convivência e ao ódio. Ele nem podia deixá-la, nem suportá-la. Nenhuma estima, nenhum respeito, alegria rara e impura, uma vida gorada. gorada, repetia ele, gesticulando afirmativamente com a cabeça. Não tem que ver, a minha vida gorou. Haja lembrar-te dos nossos planos da academia, quando nos propunhamos tu, a ministro do império, eu, da justiça. Podes guardar as duas pastas, não serei nada, nada. O ovo que devia dar uma águia não chega a dar um frango, gorou completamente. Há um ano e meio que ando nisso e não acho saída nenhuma. Perdia a energia. Seis meses depois, encontrei o aflito e desvairado. Adriana deixara-o para ir estudar geometria com um estudante da antiga escola central. Tanto melhor, disse-lhe eu. Oliveira olhou para o chão envergonhado, despediu-se e correu em procura dela. Achou-a daí há algumas semanas, disseram as últimas um ao outro e no fim reconciliaram-se. Comecei então a visitá-los com a ideia de separar um do outro. Ela estava ainda bonita e fascinante. As maneiras eram finas e meigas, mas evidentemente de empréstimo, acompanhadas de umas atitudes e gestos, cujo intuito latente era atrair-me e arrastar-me. Tive medo e retraí-me. Não se mortificou. Deitou fora a capa de renda, restituiu-se ao natural. Vi então que era ferrenha, manhosa, injusta, muita vez grosseira. Em alguns lances notei-lhe uma nota de perversidade. Oliveira nos primeiros tempos, para fazer-me crer que mentira ou exagerara, suportava tudo rindo. Era a vergonha da própria fraqueza. Mas não pôde guardar a máscara. Ela arrancou-lhe um dia, sem piedade, denunciando as humilhações em que ele caía quando eu não estava presente. Tive nojo da mulher e pena do pobre diabo. Convidei-o abertamente a deixá-la. Ele hesitou, mas prometeu que sim. Realmente, não posso mais. Combinamos tudo, mas no momento da separação não pôde. Ela embebeu-lhe novamente os seus grandes olhos de touro e de basilisco. E desta vez, ó minhas queridas primas de Sapucaia, desta vez, para só deixá-lo exausto e morto. FIM das primas de Sapucaia End of As primas de Sapucaia em Histórias sem data de Masha de Jussis. Éloge de Pierre Corneille de Jean Racine Éloge de Pierre Corneille de Jean Racine 2 janvier 1685 Séance publique de l'Académie française Paris, Le Louvre Messieurs, Il n'est pas besoin de dire combien l'Académie a été sensible aux deux pertes considérables qu'elle a faites presque en même temps et dont elles seraient inconsolables si, par le choix qu'elle a fait de vous, elle ne les voyait aujourd'hui heureusement réparées. Elle a regardé la mort de M. de Corneille comme un des plus rudes coups qu'il a pu frapper, car bien que depuis un an une longue maladie nous eût privés de sa présence et que nous eussions perdus, en quelque sorte, l'espérance de le revoir jamais dans nos assemblées, toutefois il vivait et l'Académie dont il était le doyen avait au moins la consolation de voir dans la liste où sont les noms de tous ceux qui la composent, de voir, dis-je, immédiatement au-dessous du nom sacré de son auguste protecteur le fameux nom de Corneille. Et qui d'entre nous ne s'applaudissait pas en lui-même et ne ressentait pas un secret plaisir d'avoir pour confrère un homme de ce mérite. Vous, monsieur, qui non seulement étiez son frère, mais qui avez couru longtemps une même carrière avec lui, vous savez les obligations que lui a notre poésie, vous savez en quel état se trouvait la scène française lorsqu'il commença à travailler, quel désordre, quelle irrégularité, nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre. Les auteurs, aussi ignorants que les spectateurs, la plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance, point de mœurs, point de caractère, la diction encore plus vicieuse que l'action et dont les pointes et de misérables jeux de mots faisaient le principal ornement. En un mot, toutes les règles de l'art, celles-mêmes de l'honnêteté et de la bienséance, partout violées. Dans cette enfance, ou pour mieux dire dans ce chaos du poème dramatique parmi nous, votre illustre frère, après avoir quelque temps cherché le bon chemin et lutté, si j'ose ainsi dire, contre le mauvais goût de son siècle, enfin, inspiré d'un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens, fit voir sur la scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements dont notre langue est capable. Accorda heureusement le vraisemblable et le merveilleux et laissa bien loin derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux, dont la plupart, désespérant de l'atteindre et n'osant plus entreprendre de lui disputer le prix, se bornèrent à combattre la voix publique déclarée pour lui et essayèrent en vain, par leurs discours et par leurs frivoles critiques, de rabaisser un mérite qu'ils ne pouvaient égaler. La scène retentit encore des acclamations qu'excitèrent à leur naissance le cid, Horace Sina Pompée tous ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres traduisant tant de langues et qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. À dire le vrai, où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents tant d'excellentes parties ? L'art ? La force ? Le jugement ? L'esprit ? Quelle noblesse ? Quelle économie dans les sujets ? Quelle véhémence dans les passions ? Quelle gravité dans les sentiments ? Quelle dignité et en même temps quelle prodigieuse variété dans les caractères ? Combien de rois, de princes, de héros de toutes nations nous a-t-il représentés toujours tels qu'ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes et jamais ne se ressemblant les uns aux autres ? Parmi tout cela, une magnificence d'expressions proportionnées au maître du monde qu'il fait souvent parler, capable néanmoins de s'abaisser quand il veut et de descendre jusqu'au plus simple naïveté du comique où il est encore inimitable. Enfin, ce qui lui est surtout particulier, une certaine force, une certaine élévation qui surprend, qui enlève et qui rend jusqu'à ses défauts, si on lui en peut reprocher quelques-uns, plus estimables que les vertus des autres. Personnage véritablement né pour la gloire de son pays, comparable, je ne dis pas à tout ce que l'ancienne Rome a eu d'excellent tragique, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce genre elle n'a pas été forte heureuse, mais aux Échilles, aux Sophocles, aux Euripides, dont la fameuse Athènes ne s'honore pas moins que des Thémistocles, des Périclès, des Alcibiades qui vivaient en même temps qu'eux. Oui, monsieur, que l'ignorance rabaisse tant qu'elle voudra l'éloquence et la poésie et traite les habiles écrivains de gens inutiles dans les États, nous ne craindrons point de le dire à l'avantage des lettres et de ce corps fameux dont vous faites maintenant partie. Du moment que des esprits sublimes, passant de bien loin les bornes communes, se distinguent, s'immortalisent par des chefs-d'œuvre comme ceux de monsieur votre frère, quelque étrange inégalité que durant leur vie la fortune mette entre eux et les plus grands héros, après leur mort, cette différence cesse. La postérité qui se plaît, qui s'instruit dans les ouvrages qui lui ont laissés, ne fait point de difficulté de les égaler à tout ce qu'il y a de plus considérable parmi les hommes. Fait marcher de père l'excellent poète et le grand capitaine. Le même siècle qui se glorifie aujourd'hui d'avoir produit Auguste ne se glorifie guère moins d'avoir produit Horace et Virgile. Ainsi, lorsque dans les âges suivants l'on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses et de toutes les grandes choses qui rendront notre siècle l'admiration de tous les siècles à venir, Corneille, n'en doutons point, Corneille, tiendra sa place parmi toutes ces merveilles. La France se souviendra avec plaisir que sous le règne du plus grand de ses rois affleurit le plus célèbre de ses poètes. On croira même ajouter quelque chose à la gloire de notre auguste monarque lorsqu'on dira qu'il a estimé qu'il a honoré de ses bienfaits cet excellent génie. Que même, deux jours avant sa mort, et lorsqu'il ne lui restait plus qu'un rayon de connaissance, il lui envoya encore des marques de sa libéralité et qu'enfin les dernières paroles de Corneille ont été des remerciements pour Louis le Grand. Voilà, monsieur, comme la postérité parlera de votre illustre frère. Voilà une partie des excellentes qualités qui l'ont fait connaître à l'Europe. Il en avait d'autres qui, bien que moins éclatantes aux yeux du public, ne sont peut-être pas moins dignes de nos louanges. Je veux dire, homme de probité, de piété, bon père de famille, bon parent, bon ami. Vous le savez, vous qui avez toujours été unis avec lui d'une amitié qu'aucun intérêt n'ont pas même aucune émulation pour la gloire n'a pu altérer. Mais ce qui ne touche de plus près, c'est qu'il était encore un très bon académicien. Il aimait, il cultivait nos exercices. Il y a porté surtout cet esprit de douceur, d'égalité, de déférence même, si nécessaire pour entretenir l'union dans les compagnies. L'a-t-on jamais vu se préférer à aucun de ses confrères ? L'a-t-on jamais vu vouloir tirer ici aucun avantage des applaudissements qu'il recevait dans le public ? Au contraire, après avoir paru en maître et pour ainsi dire régner sur la Seine, il venait, disciples dociles, chercher à s'instruire dans nos assemblées, laisser, pour me servir de ses propres termes, laisser ses lauriers à la porte de l'académie. Toujours prête à soumettre son opinion à la vie d'autrui et de tous tant que nous sommes le plus modeste à parler, à prononcer, je dis même sur des matières de poésie. Vous auriez pu, bien mieux que moi, monsieur, lui rendre ici les justes honneurs qu'il mérite, si vous n'eussiez peut-être appréhendé avec raison qu'en faisant l'éloge d'un frère avec qui vous avez d'ailleurs tant de conformité, il me sembla que vous faisiez votre propre éloge. C'est cette conformité que nous avons tous reçus en vue lorsque tout d'une voix nous vous avons appelé pour remplir sa place, persuadés que nous sommes, que nous trouverons en vous non seulement son nom, son même esprit, son même enthousiasme, mais encore sa même modestie, sa même vertu, son même zèle pour l'académie. Fin de l'éloge de Pierre Corneille de Jean Racine L'ennemi by Charles Baudelaire L'ennemi, Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une crève le mystique aliment qui ferait leur vigueur Oh douleur Oh douleur Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous range le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. End of l'ennemi by Charles Baudelaire Read by Linda Olsen Faitak Los Angeles La tirade des non-merci Acte II Seigne VIII de Cyrano de Bergerac Edmond Rostand Lut en français Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un lierre obscur Qui circonvient un tronc Et s'en fait un tuteur En lui léchant l'écorce Grimper par ruse Au lieu de s'élever par force Non, merci Dédié comme tous Ils le font Des verses aux financiers Se changer en bouffon Dans l'espoir vil De voir aux lèvres D'un ministre Naître un sourire Enfin Qui ne soit pas sinistre Non, merci Déjeuner chaque jour D'un crapaud Avoir un ventre Usé par la marche Une peau Qui plus vite À l'endroit des genoux Devient sale Exécuter des tours De souplesse dorsale Non, merci D'une main Flatter la chèvre au cou Cependant que de l'autre On arrose le chou Et d'honneur de s'aîner Par désir de rhubarbe Avoir son encensoir Toujours dans quelques barbes Non, merci Se pousser de giron en giron Devenir un petit grand homme Dans un rond Et naviguer avec des madrigaux Pour rames Et dans ses voiles Des soupirs de vieilles dames Non, merci Chez le bon éditeur de Cercy Faire éditer ses vers en payant Non, merci S'allait faire nommer pape Par les conciles Que dans des cabarets Tiennent des imbéciles Non, merci Travailler à se construire Un nom sur un sonnet Au lieu d'en faire d'autres Non, merci De découvrir du talon Comazette Être terrorisé Par de vagues gazettes Et se dire sans cesse Oh, pourvu que je sois Dans les petits papiers Du mercure François Non, merci Calculer Avoir peur Être blême Aimer mieux faire une visite Qu'un poème Rédiger des placés Se faire présenter Non, merci Non, merci Non, merci Non, merci Mais chanter Rêver Rire Passer Être seul Être libre Avoir l'œil qui regarde bien La voix qui vibre Mettre quand il vous plaît Son feutre de travers Pour un oui Pour un non Se battre Ou faire un verre Travailler sans souci De gloire ou de fortune À tel voyage Auquel on pense Dans la lune N'écrire jamais rien Qui de soi ne sortit Et modeste d'ailleurs Se dire Mon petit Sois satisfait Des fleurs Des fruits Même des feuilles Si c'est dans ton jardin À toi Que tu les cueilles Puis s'il advient D'un peu triompher Par hasard Ne pas être obligé D'en rien rendre À César Vis-à-vis de soi-même En garder le mérite Bref Dédaignant D'être le lierre parasite Lors même Qu'on n'ait pas Le chêne Ou le tilleul Ne pas monter bien haut Peut-être Mais tout seul Fin de la tirade des non-merci Acte 2 C'est l'huit de Cyrano de Bergerac Par Edmond Rostand Lus par l'or Cet enregistrement Fait partie du domaine public In der Fremde By Joseph von Eichendorf Read in German For LibriVox Dot Org By Alan Mapstone Aus der Heimat Hinter dem Blitzen rot Da kommen die Wolken hier Aber Vater und Mutter Sind lange tot Es kennt mich doch keiner mehr Wie bald, ach wie bald Kommt die stille Zeit Da ruhe ich och Und uber mir Rauscht die Schöne Wauldeinsamkeit Und keiner Kennt mich mehr hier End of In der Fremde This recording is in the public domain Gebet eines Kindes Die heiß ersehnte Ruhe Beschieden Die über uns Am Himmelszelt Beseelt der Sterne End of Gebet eines Kindes This recording is in the public domain Musa By Caroline von Günther Roth Read in German This is a LibriVox recording Beherrscher der Mongolen Timur Lang Gebrochen Dennoch stand es da Wie eine Ruine Die nur eines gewaltigen Herrscherwortes bedurfte Um herrlicher aus dem Schutt Hervor zu steigen Bayazet hatte drei Söhne hinterlassen Soliman Muhammed Und Musa Musa Der jüngere Wurde in dem Hause Ottmanns seines Ohrheims erzogen Und der liebe süßeste Bande Knüpften ihn früher An Fetama Ottmanns Tochter Und an dessen Sohn Karaboga Die innigste Freundschaft So hatte er das siebzehnte Jahr Erreicht Als ihn Timur Lang Zum Sultan der Osmanen Er nannte Gewaltige Unaussprechliche Gefühle Bewegten die Seele des Jünglings Der bis jetzt sanft Und stille war Er staunte nicht lange Dankbar über sein Glück Er griff rasch danach Und wollte es gebrauchen Als sei es ihm angeboren Aber das Schicksal Hatte es anders beschlossen Soliman Sein älterer Bruder Schlau Gewand Ehrgeizig Gewand die Herzen des Volkes Er bestieg den Thron Musa wurde in den Kerker geschleppt Und Fetama Die treulose Fetama Gab ihr Herz Dem neuen Kronbesitzer Karaboga Entzweite sich Mit seinem Vater Seiner Schwester Und folgte Dem unglücklichen Musa In den Kerker Des Gefängnisses Tiefe Totenstille Vermochte nicht Musas wilde Verzweiflung In Schlummer Einzuwiegen Und die ewige Nacht Die ihn umgab Konnte die Flammen Die ihn verzehrten Nicht in ihre Schatten Begraben Seine Jugend Verblühte im Kerker Seine Tugend Erlag der Rache Quälenden Gedanken Er war wie ein Lebendig Begrabener Der verzweifelt kämpft Den Grabhügel Von sich wegzuwälzen Und endlich In schrecklicher Raserei Sein eigenes Gebein zerreißt Schon war ein Jahr So verflossen Als Karaboga Beschloß ihn zu retten Er verließ ihn Mit dem heiligen Schwur Im die Krone Seiner Väter Aufzusetzen Oder zu sterben Karaboga Wußte seinen Vater Viele großen Des reichs Und einen Theil der Janitscharen Durch Bitten Und Versprechungen Auf Musas Seite zu bringen Alle Vereinigten sich Den tirannen Soliman Zu stürzen Und Karaboga Zu gehorchen Bis Musa Den Septer Würde ergriffen Haben Die entscheidende Nacht Nahte Mohadi Großvisier Und mitverschworen Beneidete Karabogas Ansehen Und künftigen Einfluß Im Getümmel Der Empörung Stieß er ihm Mit Hilfe Einiger Anführer Der Janitscharen Das Schwert In die Brust Doch wurde Der Plan Der Verschwörung Dadurch Nicht unterbrochen Der Palast Fiel durch Mohadi's Verrat In die Hände Der Verschworenen Soliman Fiel Mit Wunden Bedeckt Jetzt stieg Der Tag Herauf Die Janitscharen Eilten nach Musas Gefängnis Ihm träumte eben Karaboga Karaboga Platz von Prusa Errichtet Musas Wangen Wangen waren Bleich Seine Augen Branden Wie zwei Vulkane In einer Eingeäscherten Wildniß Eine Erzwungene Majestät Unter deren Druck Er fast Zu erlegen Schien War über Liebte wie den Morgen Ist gefallen Nicht im Rühmlichen Kampf Für dich Durch Tückischen Meuchelmord Mohadis Sein letzter Laut war Segendier Eine Schreckliche Stille Herrschte Der Sultan Verhüllte Sich in den Purpur Zeugen Traten Auf Und Zeugen Gegen Mohadi Und Dieser Sankt Zitternd Zur Erde Da Rief Musa Mit Schrecklicher Stimme Janitscharen Tötete ihn Auf Der Stelle Dass Der Mörders Anblick Kein Auge Mehr Vergifte Aber Das Volk Und Die Janitscharen Riefen Gnade Gnade Dem Visier Ihr Alle Habt Mich An Einen Schrecklichen Tag Verlassen Sagte Musa Ruhig Saht Ihr Wie Mich Der Bruder Hass In Den Kerker Stürzte Nur Er Folgte Mir Und Mochte Den Tag Nicht Sehen Und Keine Freude Haben Ohne Mich Und Jetzt Da Er Die Herrlichkeit Die Er Mir Schändlich Meuchelmörderisch Tötet Den Mohadi Er Hat Einen Tropfen Langsamen Giftes In Meinen Lebensbecher Gegossen Er Soll Nicht Zusehen Wie Ich ihn Austrinke Wie Er Meine Eingeweide Verzehrt Aber Immer Noch Gnade Gnade Riefen Die Völker Ihr Gehorcht Mir Immer Noch Nicht Sagte Musa Wohl Ich Mag Diesen Thron Nicht Wenn Er Mir Nicht Die Gewalt Gibt So Blutiges Verbrechen Zu Bestrafen Mag In Dieser Welt Nicht Leben Die So Schändliche Sünde Gut Heißt Ich Steige Hinab Zu Meinem Freunde Und Tröste Ihn Über Seines Volkes Feigheit Kommt Tötet Mich Ich Falle Wie Es Mir Geziemt Im Purpur Königlich Herrlich Dieser Tod Ist Mein Leben Wert Kommt So Sprach Musa Und Sich Selbst Vergessend In Fieberhafter Tollkühnheit Kniete Er Sich Unter Die Säbel Der Murrenden Janitscharen Um Den Tödlichen Streich Zu Empfangen Aber Sie Sahen Seine Königliche Schönheit Der Tiefe Schmerz In Dem Er Ganz Verloren War Ergriff Sie Muhaddi Wurde Der Rächenden Gerechtigkeit Geopfert Und Musa Bestieg Den Thron End Of Musa Bei Caroline Von Günther Rode Ostern Bei Josef Von Eichendorff Read In German For LibriVox Dot Org Bei Lorda Ostern Vom Münster Trauerglocken Klingen Vom Tal Ein Jauchzen Schallt Herauf Zur Rusi Dort Dem Die Lerchen Jubeln Wache Auf Mit Erde Sie In Still Bedecken Das Grün Aus Allen Gräbern Bricht Die Ströme Hell Durchs Land Sich Strecken Der Wald Ernst Wie In Träumen Spricht Und Bei den Klängen Jauchzen Trauern So weit Ins Land Man Schauen Mag Es Ist Ein Tiefes Frühlings Schauern Als Wie Ein Auferstehungstag This recording is in the public domain. Lettera a Filippo Tommaso Marinetti 22 febbraio 1909 Come? Un ribelle che vorrebbe mandare al diavolo i musei, le accademie, le cattedre, le biblioteche, Mi viene ora a parlare di scuole poetiche? E crede sul serio di averne fondata una nuova? E ne dà perfino il programma e la falsaria? Che cosa importa al poeta di classici e di romantici, di realisti, di idealisti, di simbolisti, di liberisti e di decadenti? L'obbligo del poeta non è di fondar nuove scuole o di aggregarsi alle antiche. E lì è soltanto il dovere di esprimere se stesso e di rappresentare la realtà come lì la vede e la sente con tutta sincerità col calore e il candore dell'anima sua. L'opera d'arte è individuale, non sociale. Il capolavoro esce da un cuore e da un intelletto solo, non da una società inaccomandita. Il poeta è la voce. La scuola è l'eco. Il poeta è il genio, il precursore, l'apostolo e spesso anche il martire di una idea di bellezza e di verità. La scuola è la setta, la chiesuola combriccola. Il poeta, che si occupi di scuole futuriste, presentiste e passatiste che siano, rinnega se stesso. Indossa la guarnacca di critico e di maestro di poesia. La critica sta all'arte come la teologia alla religione, come la chimica alla natura. La poesia è di due specie sole, la buona e la cattiva. Poesia buona e vera e universale è quella che dà vita a tutto ciò che tocchi, che trasforma ogni cosa in materia d'arte. Insensibile l'intelligibile, i pensieri in immagini. Quella che commove, trascina, infiamma ed esalta i cuori elementi. Tale poesia è di tutti i tempi e di tutti i paesi. Omero, Dante e Shakespeare sono e saranno conterranei e contemporanei di tutte le generazioni. Dì adunque il prezzemolo ai pappagalli, mio caro signore, si affermi solo con l'audacia, la forza, la fede selvatica del suo cuor di poeta. Sogni, si ribelli, si avventi a tutte le bastiglie del pensiero e della volontà con l'odio e l'amore di cui la sua giovinezza è capace, ma non i sdegni per carità, l'assistenza e la luce della ragione. Questo è l'augurio e la speranza del suo Mario Rapisardi passatista. Dalla lettera a Filippo Tommaso Marinetti Machbubi, Hقيقي e Majazi. Nammete, Lohi, Nammia, Aishq. Ismete, Nakshi, Khama, Aishq. Be Nakshi, Nakshi, Khama, Khama. Be Nammete, Nama, Nathamama. Nammete, Shabayte, Maksud. Fihresti, Mukatabate, Mحمud. Mazzmune, Mura, Sala, La, Rai, B Meshud, Mukashafate, Bil, Gheb. Mahbubi, Qulubi, Man, Lahu, L'Qalb. Qalbantu, D'Keyb, Ba, Khawajalb. Ma, Aishq, Tui, Be Fakhru, Nazi, Aishq, Tui, Lik, Be Niyazi. Muttlaq, Tui, Mufidu, Mustafadi. Be Shubha, Muridu, Ham, Muradi. Nuri, Tui, D'Husne, Rui, Dildar. Nari, Tui, D'Qalb, Aishq, Ghezar. Shem'i, Najiq, Qismi, Nuri, Nari. Shem'si, Jaiyan, Tui, Pardadari. Genji, Tui, D'Niv, Tui, Lismi, Alam. Kenzi, Tui, Ayyan, Jai, Ism, Adem. Av, Alamu, Ademiyu, Meshud. Av, Mumkinu, Masiwaie, Mوجud. Hemiyan, Beti, Madara, U, Dabr. Fiyazi, Riyazi, Khalq, U, Al-Amr. Amrita, Belafz, Kun, Dui, Alam, Mوجud, Kirin. Kharaz, Jai, Adem. Adem, Kwa, Yag, Jai, Har, Dua, Na. Yag, Har, Fa, Jai, Amr, Kun, Fa, Ka, Na. Av, Har, Fa, Haq,iq, Ta, Mahaqq, Ha, Amr, Be, Qudrat, Ha, Amr, Ba, Ka, Ha, Fa, 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 Fa, Ha, Fa. RENG SAFALA LAHOTIJ PORTAWA GEMALA HARFAKUMAGOTI NQSHE HOORA LE MQSADU MAINHA AWI KFORA ZAHIRTA AGAR NUMAI SORA BATIN AWA NQSHE KHAMA KUBRA Mوجود ADIWI SHHADATUO GUIB MASHOUD ADIWI SIHADATUO GUIB ANSAN MUKHAH HEM ZALAM HEM NUD ADEM JETE HEM QURIEB HEM DUR HENDE WAKU JINS AALAMIINE AW TABII NWI AADEMIINE AW RENG FALAK HEMI MUAZZAM AW CHENDA MLEK HEMI MUKERRAM AW KARGAHA AZIM U DOWAR AW BARGAHA BADIHU SIYAR AW CHENDA ZEMIN DIGAL ANASIR AW RENG ARAS DIGAL JUWAHIR AW CHENDA HA NIEMETU NAFAIS AW RENG HA MAKAL U MLABIS AW CHENDA HA MUDDAAA U MATHLOOP AW RENG HA MOSHDHAA U AW MAHBOOP AW HEMIWAN U MAHADIN U NABATAT MADLOOP U MAKAASID U MURADAT BILJUMLAH JIBU MARA LKARIN FILJUMLAH JIBU MA BORDBARIN HAKKA KUTTA KHWASH NIZAM U RONAK TARTIB KERIN JIBU MA ALHAQ AMGHAFIL U AZILU GUNHKAR MAINNA DQI DE NFSE EMMAR NINEN MA DQALBE FIKRU ZIKRAK NAKEN BZABANI HAMDU SHUKRAK KHANI KUNAHEN BZKALBE ZAKIR KÖNN AN ENGER DODES ANGST BEI DE PASCHTOWER GELAVE O MEI LEWEN HERR PASCHTOWER HÖLLIFT HÖLLIFT ICH UNE GESPANST GESINN SCHRECKLICH SCHRECKLICH ROHICH ROHICH PETER DAN ERZIELT MER MOL WENI DAT ER DAT GESPANST GESINHUT O GESCHTENOVEND DENG DIRCH DEN MOND HÖLLIFT SO KLOR GESCHENKT DU GUNG ICH LANCHT KIEFISMAUER AN OB EMOL KÖNTI GESPANST O NIRFT MER GELAVE HÄNG LANG GAURICH GESSTALT AN OHREN SO LANG WIE N IHRSEL UM END VON DA KIEFISMAUER HÖLLIFT MECH REICHT VERLOS DA GIT NEME ROWICH HEEM ASOT BY LAIVE CENGEM MUNCH EPPES HÖLL DER HUT IREN ECHINE SCHEERT GESINN END OF ENDROLICHT GESPANST THIS RECORDING IS IN THE PUBLIC DOMAIN CONCERTUL ÎN LUNCĂ CONCERTUL ÎN LUNCĂ DE VASILE ALEXANDRII A citit în limba română Livia Aceasta este o înregistrare LibriVox Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public Pentru mai multe informaţii sau pentru a deveni voluntar Te rog să vizitezi LibriVox.org CONCERTUL ÎN LUNCĂ ÎN POIANA TÂINITĂ Un dezbor lucid de luna Floarea oaspeţilor luncii Cu grăbire se adună Ca să asculte o cântăreaţă Revenită în primăvară Din străinătatea meagră Unde-i viaţa mult amară Roiul de flacări uşurele Lucioli scântetoare Trec în aer Stau lipite de luminărele în floare Răspândind prin crengi Prin tufe O văpaie albăstrie Ce măreşte în mezul nopţii Dar baluncii feerie Iată vin pe rând Păreche şi pătrund Polen poiană Bujorelul falnic rumen Cu năltuţa odoleană Frăţiori şi romăniţe Ce se-a ţin voios la drumuri Clopoţei şi măzărele Îmbărtate de parfumuri Iată frageda sulcină Stălişoare blând în albe Urmărind pe busuiocul Iubitor de sinuri albe De diţei şi garofiţe Vârguite în foc de soare Toporaş ce se închină Gingaşelor lăcrimioare Vine cimbrul de la câmpuri Cu fetica de la vie Lufărul din baltă Vine învistat Fără soţii Şi cât el apare galbin Oache şele viorele Se retrag de el departe Râzând vesel între ele În poiana mai vin încă Elegante floricele Unele în condurii doamnei Şi înrochiţi de rondunele Altele purtând în frunte Înşirate pe o rază Picături de rouă vie Care în umbră scânteiază Ele merg Se adună-n grupe Se feresc de buruiene Şi privesc s-o simt Prin aer Zburători cu mândre pene D'umbră venci Ganguri de aur Ce au cuivru de mătasă Ciocărâlii oaspeţi de soare Rondunele oaspeţi de casă Mierle vii şi rătoare Cucul plin de gânfare Gaiţa ce imitează Orice sunete bizare Stigăţi presuri Macalendrii Ce prin tufe se alungă Şi doioase turturele Cu dor lung Cu joale lungă Iată vin şi gândăcei În flaminte smălţuite Iată grieri Iată fluturi Cu aripioare pudruite Şi culbeci ce arată coarne Şi-şi duc casa pe spinare La ivirea lor Poiana clocoteşce-n hohot mare Iată-n urmă şi albine Aducând în gură miere Zburătorii gustă-n grabă Sucul dulce cu plăcere Apoi sorb limpedea rouă Din a florilor potire Şi obtind florilor în taină Blândeşoapte de iubire Dar tăcere Sus pe un frasin Freamăt în văzduh s-aude Toţi rămân în aşteptare Când o reaţă încet prelude Vântul tace Frunza de asă stă în aer neclintită Sub o prunză de lumină Lunca pare adormită În anopţii liniştire O divină melodie Ca suflarea unui geniu Printre crenci Alin adie Şi tot creşce Mai sonoră Mai plăcută Mai frumoasă Pânce umple întreaga luncă De o vibrare armonioasă Gânditoare şi tăcută Luna în calei se opreşte Sufletul cu voluptate În estaz adân pluteşti Îi se pare caude Prin a raiului cântare Pe ale ungerilor harpe Lunecând mărgăritare E privighetoarea dulce Care spune în uimire Tainele inimei sale Visul ei de fericire Lumea-ntreagă stă pătrunsă De-a lui cântic fără nume Macul singur Roş la faţă Doar me dus pe cea lume Sfârşitul poeziei Concertul în luncă De Vasile Alexandrii După doi secoli Vis de iarnă De Vasile Alexandrii A citit în limba română Lidia Aceasta este o înregistrare LibriVox Toate înregistrările LibriVox Sunt în domeniul public Pentru mai multe informaţii Sau pentru a deveni voluntar Te rog să vizitezi LibriVox.org După doi secoli Vis de iarnă Revin uimit din lumea fantasticelor visuri Prin care omul pasă cu vecnice mirări Zburând pe nori de aur călcând pe albastre mări Pe fire de paingen trecând adânci abisuri şi oprindu-se din cale pe culi de paradisuri Cuprins de încântare pătruns de înfiorări Revin din lumea neagră pe faţa lumei albe şi aducă o ferie de strani amintiri În ochini scânteiază un uroiu de năluciri Nălţându-se la ceruri pe o rază al unei dalbe şi stele care pleacă de sus ca nişte salbe căzând pe flori sub forme de zâne cu iubiri Pe când, perdut aici, în mare de zăpadă, priveam prin geamul rece cum piscolă sub cer şi cum văzduhul pare că tremură de cer Un dulce somn pe mine căzu ca pe o pradă şi-n vrezării deodată a basmelor grămadă ce-n lumea nevăzută a spunt a lor misteri Văzui ce nu există când ochiul e deschis Poemele de leagăn minuni ce le creează închipuirea albă de prunc care visează în cântecul de mama sub blândul ei surâs Văzui ce întrezie nu vrea omul să creează Văzui eternitatea în clipa unui vis Părea, după doi securi, că mă născusem iară Om nou, cu neştiinţă de timpul dispărut, fără a simţi pe buze amarul din trecut, fără a simţi pe umeri a vremei grea povară Eram în faptul pieţii, înamorat de ţeară, de tot ce-i mare, falnic, frumos, necunoscut Pe poalele Sinai, mergând, mă rătăcisem, atras tot înainte, din farmec fioros, în umbra tupilată sub codru maestos Pe-o culme-n discului lunei o fantasmă zărisem şi plin de ademenire în faţă mă oprisem cu un vechiul castel pe care sta timpul nemilos Pustiu era castelul, dar zâna legendară spunea d-un domn, ce falnic din paloşui vasal ştiu să-şi fac un sceptru neatârnat regal şi falnic să se urce pe amărirei scară El a clădit această zidire solitară şi de vecin alesau buceciul colosal Pe vremea-i glorioasă, castelul plin de viaţă, era locaş feiric de vesele sărbări, de oaspeţi mari, de inimi cu nalte aspirări, de tot ce luminează o epocă măreaţă Acum pe dânsul zace a seculilor ceaţă şi ederal cuprinde cu asale îmbrăţişări Vărsa pe arbori luna o undă de lumină ce printre frunzi de-a lungul ca ploaia luneca şi cu tăcuta noapte tăcut se amesteca De-o linişte templie natura era plină şi numai viul peleş pe apa-i cristalină cărând scântei de aur la vale se mişca Păreau căzuţi în visuri adânci absorbitoare buceciul care poartă un horbot lung de nori şi stâncile atinse de fulgeri trăsnitori şi brazii duşi pe gânduri sub luna gânditoare Bătrâni giganţi vechi marturi ai lumei trecătoare fraţi respectaţi pe timpul cu paşi distrugători Perduta-mi fugetare în spaţiul aiuririi de ceruri şi pământuri aripele şi lovea Priveam ţintit la lume şi lumea se privea în ochii mei mărită prin vânul închipuirii Eram vrăjit deodată sub farmecul vrăjirii în turn la o fereastră o umbră seivea Plăpândă graţioasă fiinţa eriană purta un limb de stele pe părui unduios şi haină argintie pe umărui frumos Melancolia dulce nocturnă suverană pe gura ei cu zâmbet lipind buza profană stinsese veseliai de cui armonios Cu fruntea rezămată pe mână la fereastră privea cu joale lungă cu dor nemărginit la cerul fără margini de doruri locuit Şi văzul ei cu zborul de pasăre maieastră urma pe sub luceferi o flacără albastră o aripă un suflet copilul ei iubit Duioasă contemplare din plaiul de vecie părea ca aşteaptă-n torsul acelei scumpi minuni căci o chema la sânui cu blânde rugăciuni Pe faţa ecoperită de o joale amărâie o lacrimă ferbinte curgea o pală vie atunci se-ntinse un nour în dreptul albei luni O clipă de-ntuneric şi lumea păru moartă iar umbra şovăindă cu tainice mişcări trecu prin săli deşerte se pogărâ pe scări şi se opri măreaţă sub o înaltă poartă Apoi luând o liră condusă de-a ei soartă se afundă în codul adânc fără cărării Pe loc d-un straniu freamăt toţi brazii răsunară plecând ale lor vârfuri cu drag în faţa ei şi mii de ochi în noapte luciră de scântei şi munţii ta s-o vadă în zare se-nălţară Şi a peleşului unde prin stânci se alinară legând a sale maluri cu punţi de curcubei Şi ea mergea ca gândul ce-şi caută norocul Fărându-mi că vânează sub brazii înclinaţi iubite suvenire din timpii depărtaţi Dar pe această lume acum nu-şi afla locul Steluţele clipinde cu drag îşi vărsau focul în ochii săi albaştri de dor iluminaţi Mergea ca unălucă ce ştie a sa cale la stânca locuită de zâne aurii şi sta ca s-asculte a lor dulci armonii Apoi sus pe cascade pleca încet din vale şi peleşul ferice oprea undele sale sub albele picioare cu tălpi trandafirii Mergea în raiul doamnei lipit de-o-n altă stâncă şi dispărea în crânguri şi iarăşi apărea Apoi sus în poiană uimită se oprea în patru orizomuri cătând să vadă încă o lume dispărută în noaptea cea adâncă Dar numai munţi şi codrii pustii întrezărea Foiana era plină de flori, de fragi, de plante ce fiecare-n fruntei un diamant purta O piatră solitară pe plaie se arătea Acolo stătea umbra şi începea să cânte cu tainice cuvinte trecutul să descânte şi glasul ei tăcerea din somn se deştepta Pe lira sa germana în limba armoniei i-a spusă pe rând basmul din vârful cel cu dor şi a muzei de la lesbos duios cumplit amor Şi anticele legende ridan a ciocârliei iehova răjitoarea minuni a poesiei cu zbor înalt cu farmec plăcut învingător Iar vechile fantasme, delira ei trezite, eşau prin pâcla deasă a tristelor uitări, în jur îi stând mirate de-a lor predeşteptări Şi plaiurile înalte ca dânsele uimite sub vâlul de trei secoli păreau întinerite sub strania magie a magicei cântării Teodată cântăriaţa ce-ascunde al ei nume lăsăsă ca dălirea cuprinsă de fiori Ah cine-i? se întrebară şi munţi şi brazi şi flori E carmen silva zise un mare glas din lume Atunci luciră în zare a zilei roze spume şi visul meu şi umbre se contopiră în zori Ce-a povestit prin secoli, legenda viitoare de doamna, de regina cu geniul divin, crescut spre nemurire pe-al României sân Imaginea-i măreaţă va fi inspirătoare de basme şi poeme frumoase-ncântătoare ce s-or purta de valuri pe Dunărea şi Rini Mirceşci, ianuar 1881 Sfârşitul poeziei După doi secoli Vis de iarna de Vasile Alexandrii Noaptea de Vasile Alexandrii A citit în limba română pentru LibriVox.org, Livia Noaptea Noaptea-i dulce în primăvară, Liniştită, răcoroasă, ca-ntr-un suflet cu durere, o gândire mângăioasă Aici, acolo, cerul dispare sub mari insule de nori, Scuturând din alui poale lungi şi răpizi meteori Pe un deal în depărtare Un foc tainic străluceşce Ca un ochiu roş de balaur Care adoarme şi gripeşce Sunt păstori înşezătoare Sau vreo ceată de voinici E vreo tabără de care Sau un rond de tricolici Către munţi prin întuneric Un lung bucium se aude El aminte suvenirul Celor timpuri negre, crude Când din culme-n culme Noaptea buciumele răsunau Şi la lupte sângeroase Pe români îi deşteptau Acum însă viaţa-i lină Se ara doarme în nepăsare Când şi când un câne Latră la o umbră ce-i apare Şi într-o baltă mii de broaşce În lung hor o răcăiesc Holbind ochii cu ţintire La luceaferul ceresc Sfârşitul poeziei Noaptea de Vasile Alexandri Această înregistrare este În domeniul public Soarele, vântul şi gerul De Vasile Alexandri A citit în limba română Pentru LibriVox.org, Libia Soarele, vântul şi gerul Trei călători fantastici Cu trieră pământul Soarele splendid, gerul îngrozitor Şi vântul Unul dă viaţă, altul dă moarte apărând Al treile mângâie Cu aripai zburând Ei întâlnesc O fată voioasă căplioară Soarele de vie Ca vântul de uşoară Şi zic Copilă dragă Alege din noi trei De vrei să fii mireasă Pe care tu îl vrei Românca le răspunde O veselă zâmbire Sunt sprintenă ca vântul Pe dânsul vreu de mire Cum eu, lumina lumei Pe mine mai respins Am să-mi răzbun La vară Cu focul meu nestins Cum, zice gerul aspru Mai depărtat pe mine Am să îngheţi la iarnă Şi inima din tine Nu-mi pasă Mândre soare De focuţi arzător Cât mi-a sufla În faţă un vânt răcoritor Nici de-al tău frig Nu-mi pasă O gerule de gheaţă Cât vântul Mezul ernii Nu mi-a sufla În faţă Sfârşitul poeziei Soarele vântul Şi gerul De vasilă alexandrii Această înregistrare Este în domeniul public Breve Historia veraz de un pericote Por Abram Valdelomar Leído en Español Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominiul público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Que se concreta en la siguiente carta al protagonista Muy estimado amigo Anoche, 3 de abril de 1918 A las 9 y 10 Supongo que esta sea inolvidable para usted El hecho de haberle a usted salvado la vida No me autoriza a hablarle de tú Anoche, digo, por uno de esos motivos que no tienen explicación Vi a usted que en el fondo de la tina vacía Debatíase desesperadamente sin poder salir Estaba oscuro. Usted había caído por su inexperiencia juvenil en aquel espacio y allí habría usted perecido Yo no tenía nada que hacer en el baño Fumaba en mi escritorio pensando en cosas tan inconsistentes como el humo de mi cigarrillo De pronto me levanto violentamente Voy al baño, enciendo un fósforo y veo a usted recorriendo nervioso y despavorido el fondo húmedo de la tina El caño mal cerrado dejaba caer con desgano una columna de agua Parecía la arteria de un colosal petronio desangrándose en el baño Tuve el impulso de abrirlo, llenar de agua la tina y ahogarlo a usted Usted me miró. Debe usted recordarlo, porque en su mirada inteligente parecía concretarse su alma llena de angustia brillante, llena de urgente invocación Sólo entonces pude apreciar su estatura Era usted joven, como yo Comprendí su dolor En su mirada comprendí que me hablaba usted de su madre De su rinconcillo oscuro y húmedo en el fondo del parquet De su vida en flor Si usted, joven, después de verme, hubiera intentado la fuga imposible Yo le habría matado tal vez Pero usted, al verme, se detuvo sin tener la presunción de buscar una huida necia Y puso en mí toda su esperanza Tú me puedes salvar o matar Tengo madre Te ruego que me salves Así decía en sus ojos, querido amigo mío Yo lo comprendí Qué bueno es que lo comprendan aún en la mirada Yo no soy tan feliz como usted, pericotito de mi corazón Le acechaba un peligro Yo podía evitárselo a usted Era usted joven ¿Por qué no hacer este bien? El más honrado de todos, puesto que nada podía esperar de usted Hice coger a usted con la criada que se empeñaba en matarlo Y yo mismo vi que le soltaran en el patio Usted huyó entre la sombra Estaba usted salvado Me ha procurado usted una satisfacción Y por ello le quedo muy agradecido Si Dios fuera para mí lo que yo he sido anoche para usted Porque, después de todo, ¿qué soy yo, querido ratoncito de mi alma? Sino un pericote inexperto en una tina vacía Donde cae el agua potable del tedio por el caño semio abierto de la angustia De su atento y seguro servidor Abram Valde lomar Fin de breve historia veraz de un pericote Por Abraham Valde lomar La Niña Mimosa La Niña Mimosa ¿Estás? Sí, corriendo Y corriendo, corriendo Azotando las puertas con sus vuelos de seda Desde el tocador al gabinete Y desde el armario al espejo Siempre en el retoque de última hora Buscando el alfiler O el abanico que perdían su cabecilla de loca Volviéndose desde la calle Para ceñir a su garganta el collar Haciéndome entrar todavía Por el pañuelito de encaje olvidado sobre la silla Salíamos al fin Todas las noches Con hora y media de retraso Aunque con luz del sol Empezara ella La archidifícil obra De poner a nivel De la belleza de su cara La delicadeza de su adorno Gracias había que dar Si cuando al primer farol Ella parándose me preguntaba ¿Qué tal voy? No le contestaba yo Bien Muy guapa Con absoluto convencimiento Porque capaz era la niña De volverse en última instancia Al tribunal supremo del espejo Y entonces Adiós teatro Llegábamos a la salida Como ocurría Muchas veces Ella muy deprisa Yo a su lado Un poco detrás No muy cerca Con mezcla Del respeto galante Del caballero A la dama Y del respeto grave Del grum A la duquesita Cuando en la vuelta De una esquina Rosaban mi brazo Sus cintas Yo le pedía perdón Mirábala sin querer A la luz De los escaparates Y cuando Alguna mujer Del pueblo Quedaba separada Floreándola Yo le decía Mira ¿Oyes? Y sonreía Ella triunfante Como una reina No hablábamos Todo el tiempo Perdido en casa Procuraba Desalada Ganarlo por el camino Llegaba al teatro Sin aliento Y ahí Por última vez En el pórtico vacío Analizándose Rápida En las grandes lunas Del vestíbulo Mientras yo Entregaba Los billetes ¿Estoy bien? ¿De veras? Me interrogaba Para que contestase Yo Indefectiblemente Y un mucho Orgulloso De su gentileza Admirable Porque eso sí Ella confiaba En mi rigor Le hubiera dicho La verdad Al menor detalle Que artísticamente No juzgase Digno De su figurilla Aristocrática Aunque nos hubiera Costado Renunciar A la función Los gemelos La buscaban ¿Quién es? Debían preguntarse Unos a otros En las butacas En los palcos Algunos amigos míos Se acercaban A saludarla En los entreactos Esperando Inútilmente La presentación Ni ella la quería Ni me agradaba a mí No sé por qué causa Y los que En el círculo Por la tarde Me habían preguntado Con reticencias O Descaradamente ¿Quién era La señorita Que la noche Antes Me acompañaba? Una evasiva Obtenían Incapaz De disiparles La curiosidad ¿Mi hermana? Nada se parecía A mí ¿Mi mujer? Era muy joven ¿Mi querida? Jamás La pureza De la virgen Resplandecía En aquel semblante De colegiala Tímida Y curiosa ¿Y qué le importaba A nadie? La verdad Es que yo no sé Por qué Ella tenía Afición al teatro Miraba Al público De reojo Ignoro Si por cobardía De sus 17 años O por desdén Nativo En su alma De la escena Única cosa Que le interesaba El chiste Que a todos Hacía reír Conseguía De su boca Apenas Una dilatación Placentera Y cómo lloraba En los tramas De propósito No íbamos más Que a piececillas Y tal cual noche A oír Opereta Al fresco De los jardines Apenas cruzaba Conmigo La palabra Sentada Junto a mí Sin mirarme Y yo era Quien únicamente Por todo Hablar Solía decir De cuando en cuando Mira Ahí Hay uno Mirándote ¿Sabes? ¿Dónde? En un palco En el tercero No te quita Los gemelos Volvía los ojos Fugazmente Al sitio Indicado Y sonreía Sin volver A acordarse En toda la noche Del tenaz Admirador De los tenaces Admiradores Fueron muchos No consiguieron Una mirada De gratitud De esas Con que hasta Las menos coquetas Dan las gracias Únicamente yo Con la solicitud De esclavo Que corta flores Para su dueña En arrojar Una por una Aquellas Admiraciones A sus pies Me complacía Era un deleite Intenso Pero inconsciente Y vago Como el placer De un ensueño Como la alegría De una primavera Ella me pagaba Siempre Con su sonrisa leve Yo le compraba Bombones Y nada más ¿Bonita? Sí Creo que sí Que era Excepcionalmente Bonita Pero yo No hubiera podido Definir su belleza Ni entonces Ni ahora La miraba Muchas veces Cuando estaba Delante de mí Luego Nos separábamos Y no me acordaba Más de ella Pero volvíamos A reunirnos Y volvía A mirarla Un claror Fosforio De sus ojos Medio cerrados Semejante Al de la cresta De la ola En los mares Luminosos Una transparencia De su faz Que me cegaba De dulzura Imposibilitaban Mi análisis A la luz eléctrica Del teatro Cayendo Como una inundación Sobre aquella cara De Nácar Solo podía Darme cuenta De una cosa De que En aquella cara Los labios rojos Parecían más rojos Que todos Los labios En todas Las caras De mujer Que yo he visto En eso Comprendo Que debía Gustarme Mucho Toda ella En que no sería Capaz De describirla Cuando un espectáculo Arroba A duerme Y hace soñar Ese es El éxtasis El telón Caía Por última vez Todo el mundo En el teatro Empezaba A removerse Para salir Echábala Sobre los hombros El abrigo Elegantísimo Que ocultaba Su cuello Y su barba Redonda En gorguera De rizadas Cederías Y así que Se aclaraba Un poco El paso Espera Empleada Por mí En averiguar Si había Estado contenta Y entretenida Porque necesitaba Cerciorarme De ello Para estarlo Yo Salíamos Atravesando En la puerta Las filas De curiosos Que entre Todas Las hermosas Mujeres Que por los pasillos Por las amplias En los cuadros De luz Que algún café Lanzaba Por sus ventanas Y bien pronto Perdidos Fuera del centro En solitarias calles Donde nuestros pasos Donde nuestros pasos Resonaban La ofrecí a mi brazo Que aceptaba Por miedo Por ir Más cerca De mí En la Semi Obscuridad Y el desierto De la medianoche Iba Iba tranquila Confiada En mí Yo Delicadamente Afanoso De llevarla A su gusto Calculando El paso Para no Fatigarla Sujetándolo Al suyo Lo mismo Que debe ir El recluta El día De su primera Marcha En filas Perdona Volvía A replicarla Siempre Que una Vacilación Me hacía Rosar Siquiera El vuelo De su falda Y embriagado De su perfume Del suavísimo Violeta De su tocador Que parecía Exhalarse De ella Más penetrante Con el fresco De la noche Como el perfume De las azucenas El silencio A su lado Me enojaba Y por hablar Cualquier cosa Con aquella Colegial adivina Que no sabía Nunca Que decir La entretenía Haciéndola Notar Lo caprichosamente Que se iban Nuestras sombras Alargando Cada vez Que dejábamos Atrás Una farola La despedí Un día En la estación Con su familia Se iba lejos Yo no sentí Su marcha Pero si En cualquier momento De los años Que pasaron Me hubiese puesto A escribirle Hubiérale escrito Cortesmente Como a una Respetada Y queridísima Amiga De mes en mes Acaso más De pronto en pronto Quizás Más de tarde En tarde Yo solía Acordarme De ella En mis tristezas Y en mis soledades Nada Acordarme Era tan Niña Todavía me pregunto Algunas veces Señor ¿Por qué Con ella Más chiquilla Que nadie Y siendo Tan amiga Mía No pude Tener jamás La confianza Descuidada De la amistad Entonces No supe Que la adoraba Ahora Tampoco sé Si la he adorado Mucho Desde entonces End of La Niña Mimosa By Felipe Drigo Read by Linda Olson Fytak Los Angeles